Antes de começar o show, iniciar o espetáculo, gostaria de chamar aqui ao palco o pianista brasiliense, orgulho, grande irmão Marcinho, Marcinho querido, que acaba de defender sua tese de mestrado, utilizando como tema a obra de João Donato, Marcinho, por favor. Boa noite. É um momento de muita emoção estar aqui nesse palco, dentro do lugar sagrado da música em Brasília, e poder, nesse momento simbólico, entregar essa tese de mestrado feita na UNP, do jeito Donato de tocar piano, a influência afro-urbana no estilo de João Donato, nas mãos de que realmente, eu tenho um diploma, mas o mestre é ele, né? Então, gostaria de agradecer o nome de toda a música brasileira, mundial, tudo o que você tem deixado pra gente. As pessoas têm um costume muito ruim de fazer homenagem para os grandes músicos, os compositores, nós morro. Então, eu tô tendo essa imensa alegria de poder fazer isso em vida, em muita vida ainda, com 85 anos, e olha que você tá comigo! Obrigada, gente! Obrigada, gente!